Estamos na avenida Guaporé com a avenida Tancredo Neves, um acidente acabou acontecendo aqui envolvendo um rapaz que estava de bicicleta, um estudante. A informação que nós temos, ele saiu da escola, estaria passando pela avenida Guaporé, entrou na rotatória, mas ele fez o contorno ao contrário. De quem vem na rotatória aqui, ele entrou ao contrário, na contramão da rotatória e a caminhonete vinha fazendo contorno na rotatória, havendo desta forma a colisão e acabou atingindo o rapaz. Uma fatalidade acabou acontecendo, um momento de descuido, o condutor da caminhonete prontamente parou para que ele receba o atendimento. Neste momento a equipe do SAMU foi acionada, compareceu ao local com os cuidados necessários, ele será colocado na maca e encaminhado ao hospital regional para passar por uma avaliação. A princípio aqui, como não houve necessidade de imobilização, perna, braço, então tudo indica que não haja fratura, graças a Deus. Isso é o que nós estamos vendo aqui. Claro que quando chegar lá, quando bate um raio-x, se precisar, bate alguma, faz algum levantamento, é diferente. Mas, então fica um alerta aos estudantes, aos jovens, aos ciclistas, né? O pessoal que utiliza a bicicleta, a mulher quase atropelou, foi o cara do SAMU aqui, o Washington, viu? A mulher entrou aqui, ela não viu, quer dizer, vê, viu, né? Só que ela tinha que ter parado, ela está isolada e ela mesmo assim passou por pouco. O pessoal tem que prestar atenção nisso aí também, viu? Podia ter acontecido um outro acidente aqui. Por pouco não pega, o Elito aqui também. Nós estamos mostrando aqui a bicicleta, então tem que tomar cuidado aqui. O pessoal, agora com as aulas, né? Já começou as aulas, a gente observa que os alunos, muitas vezes, afoito para ir para casa, quando sai, né? Querem atalhar. Igual esse rapaz, ele foi no sentido contrário da rotatória e acabou havendo o acidente. É uma fatalidade, não estou querendo culpar ele aqui, aconteceu. Claro que houve um erro, mas tem que tomar muito cuidado, viu? O condutor da caminhonete parou, prestou socorro. Então, o pessoal que está das escolas, que estão saindo, que estão, muito cuidado, prestar muita atenção. Não está de bicicleta, vai fazer uma travessia para dar uma olhada, tenha certeza do que vai fazer para evitar um acidente. E o jovem, ele é... A gente, quando a gente já foi jovem, não sabe, tinha um pouquinho afoito. Então, agora, neste momento, estamos acompanhando a chegada aqui da equipe do SAMU. O rapaz será entregue aqui no hospital regional e, desta forma, ele vai passar por um procedimento que é uma avaliação para saber o que tem. Vamos bater um papo com o Washington, né? Que está aí e vai nos passar informações do que eles conseguiram apurar no local, no tocante do rapaz. Se ele se queixava de dores, né? O que realmente aconteceu. Já o segundo e o acidente envolvendo estudante, hein? Então, isso pega um pouquinho de alerta aí para a garotada, tomar mais cuidado, atenção com a bicicleta, tá? Muita atenção na hora de atravessar. Agora sim, o rapaz, o... Esse rapaz será entregue ao hospital regional e vai passar por uma avaliação. É, exatamente aí, né? A população aí anda muito displicente aí no trânsito de Ariquemes, né? Com muita intrudência aí, muita pressa ao sair, ao chegar, indo para a escola, sair da escola. Sendo que você indo devagar também chega ao mesmo, melhor ainda do que nas pressas, né? Então, chegamos lá e nos encontramos com um rapaz ao sol lá, apresentando, graças a Deus, apenas somente escoriações. E mesmo assim, entregue aqui no hospital regional para melhor os detalhes radiográficos. Nossa, no atendimento ali da Aguaporé, você foi quase vítima de acidente, onde estava isolado o atendimento do SAMU, né? Eu queria atentar aí a população, referente aos nossos atendimentos em questão de acidente, gente. Tem um pouco mais de respeito lá, que eu no momento quase fui atropelado lá pela... Infelizmente, por uma senhora que eu não cheguei a ver, só vi já bem longe, uma moto que se invadiu o espaço ali onde estava isolado, né? Então, atentar as pessoas aí que colaborem com nossos atendimentos, porque além de você fazer mais uma vítima daquele acidente, você também pode ser uma vítima. Então, para que você não faça mais isso, tá? Aprenda a respeitar as pessoas que estão trabalhando ali e quem sabe se de repente, até mesmo, você não poderia ser uma outra vítima ali para ser atendida também. Exatamente, né? A gente faz o isolamento ali, tudo certinho, né? E esperando que a população colabore, né? Mas, infelizmente, tem uns apressadinhos aí que gostam de realmente fazer as imprudências no trânsito e acabou nos dando risco aí nesse atendimento. Então, o que é isso? Tecnologia de enfermagem Leiliane. Aprenda a respeito final. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL